Juliana, a gente precisa muito da sua ajuda. E aí, você vai colaborar? Quer parar de me perturbar? Eu tenho muito trabalho pra fazer, viu? Roduí, você não tá usando a tática certa. Cara, deixa que eu convenço, Juliana. Juju, minha gata preferida. Tudo bom? É o seguinte, a gente tava precisando da sua ajuda, sabe por quê? Porque o Pedro, nosso camarada, ele tá apaixonado por uma garota metida sabichona, você entendeu? Ah, e eu conheço. E você com isso, que pra gente chamar a atenção de uma pessoa inteligente e esperta, nós precisamos contar com pessoas inteligentes e espertas, entendeu? E você já achou essa pessoa assim? Claro, Juliana! Essa pessoa é você! Você tá querendo dizer que... Claro! Que nós precisamos usar esse seu cérebro maravilhoso a nosso favor. Você tem certeza que você não tá me gozando, Fabinho? Mas é claro que não, Juliana, e eu vou usar você! Ah, então tá bom. É, o que vocês querem? Olha, a gente queria saber se dava pra você descobrir quantas fitas tem na videolocadora. Olha, assim de cabeça eu não sei, hein, não. Mas eu posso contar, contar, eu sei. Uma, duas, três... Juliana, para, para, para. Juliana, assim não vai dar, poxa. Juliana, será que não tem arquivado no computador? Computador? Ah, como que eu não esqueci o computador? Peraí que eu vou ouvir, peraí. Sabe que isso? Como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Ah, acontece. Ó, tem 3.509 fitas. Ih, yes! Olha, alguma coisa assim que eu tinha que agradecer pelo que você fez por mim, sabe? Se não fosse você, não sei o que seria, eu ia estar dormindo na rua essa hora. É, mas não vai se acostumando, não, porque eu não quero acordar todo dia de manhã e ver essa tua cara e sentir o teu chulé pelo resto da vida, tá entendendo? Vai arranjando lugar logo pra você ficar. O chulé eu tô melhorando, eu tô botando aquele remédio que você me deu, rapaz. Agora, eu prometo a você que eu logo logo vou arrumar um lugar, porque no momento tá difícil, rapaz. É, se aquela bruaca daquela mulher lá fosse embora lá de casa, era mais fácil. Olha, magotão, sabe o que eu acho que você devia fazer? É conversar logo com ela. É uma pessoa muito simpática, legal, e se você conversasse, você ia resolver esse problema rapidinho. Tá bom, se eu tiver saco, depois eu falo com aquela baranga, tá? No momento não, porque eu tô sem cabeça. E por acaso você tem cabeça pra alguma coisa? Mocotãozinho vai levar café da manhã na cama pra você, entendeu? Eu me lembro que eu quero café da manhã. Isso! Se não dá, né? A Rafaela superdotada é ruim, hein? Por que é tão ruim assim, André? Meu Deus do céu! A Rafaela já repetiu de ano três vezes. Vive sendo expulsa dos colégios e o boletim dela parece... Como é que é aquele negócio? Maré vermelha! Pelo amor de Deus! Superdotada é só se for pra fazer bagunça. Não, mas esse é o X da questão, André. O desinteresse da Rafaela pela escola pode ser em função do raciocínio lógico que ela tem. É por isso que ela não se adapta à escola normal, não é? Ela não se adapta à escola porque ela é hiperativa. Isso o médico já falou. Mas o médico pode estar errado. André, pensa um pouquinho. Como é que a sua filha pode ser um gênio com os números e tirar nota baixa em matemática? Vai ver por que ela só sabe fazer um tipo de conta? Pode ser. Mas pode ser que eu também esteja certo, concorda? Ninguém sabe. É, Andréia. Essa pessoa de Nova York só quer fazer um teste com a Rafaela. Não custa nada. Claro que custa. Eu não tenho a menor condição de levar essa menina pros Estados Unidos pra fazer um teste que pode nem dar certo. E depois, não tem como a psicóloga da escola dela tá errada. A Rafaela realmente melhorou muito depois que veio aqui pra academia. Claro, eu concordo com você, Andréia. Mas pensa bem, isso não significa... Isso significa... Você me desculpa que a Rafaela não vai pros Estados Unidos coisa nenhuma. Ela vai continuar frequentando a malhação. E ponto final. Vocês me desculpem, tá? Tchau. Tchau.